Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula do conjunto de batinha e shortinho. A aula da batinha já está disponível aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o shortinho, tá? Então, acompanha aqui a nossa videoaula. Se você tá chegando agora no nosso canal, eu peço que você se inscreva clicando no botãozinho vermelho que aparece aí embaixo do vídeo. E vamos começar a nossa videoaula. Bem, pessoal, antes da gente iniciar o nosso trabalho, eu quero mostrar pra vocês aí uma tabela que eu fiz com a quantidade de corrente inicial que eu indico pra cada um desses tamanhos, tá? Essa quantidade de corrente inicial, pessoal, ela é sugestiva e ela só serve pra quem for fazer com o mesmo material que eu. No caso, a agulha de 1,75 milímetros e o fio Charminho. Porém, também do lado, eu vou deixar o tamanho em centímetros do cordão que você precisa fazer. No caso desse tamanho em centímetros, você vai poder fazer com qualquer material. Aí, como você vai fazer? Você vai fazer um cordão que se aproxime do tamanho indicado, em centímetros, mas é necessário que a quantidade de corrente que você tenha nesse cordão seja múltiplo de 12, ok? Vou repetir. De um lado, você vê a tabela com a quantidade de corrente inicial que eu sugiro pra quem for utilizar o mesmo material que eu. E do outro lado, você vê o tamanho em centímetros do cordão inicial que você precisa fazer. Se você escolher o cordão em centímetro, você pode fazer com qualquer material. E é só você fazer um cordão que se aproxime dessa medida, mas que tenha uma quantidade de correntes que seja múltipla de 12, ok? Então, vamos lá, pessoal. E depois que eu atingir a quantidade de correntes iniciais que eu preciso pro meu tamanho, eu vou fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Pro meu tamanho, não, né? Que não sou eu que eu vou vestir. Pro tamanho que eu quero a minha peça. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui os mesmos pontos dos leques. Quem acompanhou a nossa batinha deve lembrar. Só que aqui eu vou distribuir uma maneira um pouco diferente, tá? Vou fazer aqui uma corrente pra subir. Vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha de separação. E vou pular duas correntes da base, tá? Dessa vez, são duas correntes da base. Pulo duas correntes da base. Na terceira, eu faço os pontos altos separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Tudo no mesmo lugar. Observem que eu coloquei três pontos altos no mesmo lugar. Pra quem ainda não assistiu a aula da palinha. Olha só, a aula da nossa bata, na verdade. Três pontos altos no mesmo lugar. Faço uma corrente. Pulo dois pontos da base. E no terceiro ponto, eu recomeço tudo de novo. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Pulo dois pontos da base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Pulo dois pontos da base. No terceiro ponto, eu recomeço tudo de novo. E a gente vai fazer isso até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal. Olha só, já fiz aqui o último leque. Sobraram duas correntes, exatamente as que eu vou pular. E no primeiro ponto baixo que eu fiz iniciando essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. O que nós vamos fazer na segunda carreira, é repetir a primeira. Só que colocando os leques numa posição central aos leques da carreira anterior. Ou seja, sobre os pontos baixos. Aqui eu já estou sobre o primeiro ponto baixo, então já vou subir fazendo o leque. Só que eu vou subir fazendo a metade desse leque. Deixar pra completar ele no final. E no final dessa carreira, eu explico o porquê que eu vou começar com ele pela metade. Vou fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. E mais uma corrente de separação. E vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. O leque, como você viu, tem três pontos altos separados por corrente. Aqui eu fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vou completar esse leque, como eu já disse, no final da carreira. Vou fazer uma corrente de separação. Aqui eu tenho o primeiro leque da carreira de baixo. Eu vou vir pro ponto alto central. E vou fazer o ponto baixo. Olhem só. Vou fazer uma correntinha. E aqui onde tem um ponto baixo, eu vou fazer o leque. Agora eu faço o leque completo, tá? Um ponto alto, uma corrente de separação. Volto pro ponto baixo, faço um ponto alto, uma corrente de separação. Volto pro ponto baixo, faço outro ponto alto. E agora, com três pontos altos separados por uma corrente, eu faço outra corrente. Venho pro ponto alto do meio do leque seguinte da carreira de baixo. E faço um ponto alto, eu faço um ponto alto. Ficando dessa forma, pessoal. Olhem só. Vou fazer mais uma vez. Uma correntinha. Sobre o ponto alto, eu faço o leque. Venho aqui pro ponto alto do meio, faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal. Olhem só. E agora, a gente vai completar esse leque aqui que eu deixei pela metade. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer uma corrente. Venho no mesmo ponto baixo onde eu iniciei essa segunda carreira. E faço o ponto alto que tá faltando. Faço uma corrente. Venho na terceira corrente contando de baixo pra cima. Lembre-se que eu fiz quatro. Eu venho na terceira contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Por que que eu fiz isso? Por que que eu comecei o leque pela metade? Porque assim, eu já estou no ponto alto central do leque. Que é justamente onde eu trabalho o ponto baixo. E é justamente também isso que eu vou fazer. Vou fazer uma correntinha pra subir. Um ponto baixo no mesmo ponto. Uma correntinha. Lembre-se, vou pro ponto baixo fazer o leque sobre ele. Pessoal, e assim a gente vai seguir o trabalho. Você deve lembrar que a gente começou a primeira carreira fazendo um ponto baixo. Terminando a carreira sobre o ponto baixo. Na segunda, a gente começou na metade do leque. Terminando a carreira na metade do leque. Agora, a gente começou novamente com um ponto baixo. Repetindo a primeira carreira que a gente fez. Vamos terminar esse ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, a gente vai repetir o que a gente fez na segunda. Subir pra fazer a metade do leque. E a gente vai sempre alternando essas duas maneiras de começar a carreira, tá? Eu expliquei isso na videoaula anterior, na videoaula da batinha. Então, se você não tiver entendido, você pode assistir lá pra você tentar entender melhor como a gente fez. Eu vou mostrar agora pra vocês o trabalho mais adiantado, tá? Pronto, pessoal. Aqui tá o nosso trabalho mais adiantado. Aqui eu tenho um total, pessoal, de 21 carreiras, tá? Porém, a tabela que eu vou passar pra vocês, ela vai estar em centímetros. Porque aí, ela já serve pra qualquer material que você esteja utilizando, tá? Em centímetros, eu tenho aqui um total de... Aproximadamente... 16, 17 centímetros de altura, tá? Você observa aí a minha sugestão de altura em centímetros pra cada idade. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Como nós vamos fazer aqui uma calça, um shortinho, então, agora eu vou marcar o ponto do gancho. Pra marcarmos o ponto do gancho, a gente vai precisar contar quantos leques a gente tem aqui embaixo, na última carreira, e dividir por dois. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou aqui com o marcador de plástico, ou o que você tiver em casa, ou um pedacinho de pano, caso você não tenha, enfim, um pedacinho de fio. E vou colocar em qualquer um dos leques, no ponto alto do meio de qualquer um dos leques. Pronto. Eu venho aqui... A partir dele, a partir do leque seguinte, e vou contar quantos leques eu tenho em volta dessa peça, tá? Uma, duas, três, quatro. Com cuidado pra você não pular nenhuma. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E com o leque que está o marcador, dezoito leques. Dezoito dividido por dois é igual a nove. Você faça aí o cálculo de acordo com o total de leques que você encontrou. O total de leques que você encontrar, você vai dividir por dois. No meu caso, deu nove. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no primeiro leque, depois do marcador, e vou contar nove leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse aqui é o nono leque. Eu venho com o marcador que eu coloquei aqui no leque. Sem tirar do leque, eu venho aqui pro nono. Pro que eu encontrei. E vou colocar aqui o marcador unindo os dois. Assim, está dividido a minha peça, tá? Eu tenho nove leques pra um lado, nove leques pro outro. Você deve ter observado que eu arrematei o fio. E eu vou voltar com essa mesma cor agora. Vamos aqui pegar. Olha aí só. A gente vai voltar aqui com o fio, pegando os dois pontos altos centrais, onde nós colocamos o marcador, tá? Eu vou entrar aqui com a agulha no primeiro. E vou entrar aqui com a agulha no segundo. Eu vou tirar o marcador pra ele não me atrapalhar, tá? Depois que eu peguei os dois pontos, eu vou aqui prender o nosso fio. Vou fazer uma correntinha pra subir e vou fazer um ponto baixo, pegando novamente os dois pontos. Olhem só. Vou fazer uma corrente. Vou soltar aqui, pegando apenas uma parte. Olhem só. A abertura. Eu vou pegar aqui apenas uma parte e dar a volta no trabalho, continuando o nosso ponto. Então, eu fiz aqui uma corrente. Venho aqui pro primeiro ponto baixo da vez. Olhem só. E nele eu vou fazer o leque. Uma corrente, venho pro ponto alto, faço o ponto baixo. E eu vou dar a volta até a gente chegar aqui novamente. E eu volto pra mostrar pra vocês o que vocês vão fazer, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só. Aqui está o ponto baixo, onde eu prendi o fio. Já tô aqui encerrando. Fiz aqui o último leque, a correntinha de separação. Eu venho no ponto baixo, onde eu prendi o fio. E vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando aqui a carreira. Olhem só. Já temos aqui uma carreirinha de um dos lados da nossa perna. E a gente vai continuar trabalhando essa carreirinha, fazendo os pontos da mesma maneira que a gente fez no corpo, tá? Vou fazer aqui quatro correntes. Três que equivale a um ponto alto e uma que é uma corrente de separação. Vou fazer aqui um ponto alto no mesmo lugar. Aqui a gente tem a metade do leque, que a gente vai encerrar no fim da carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos no ponto alto fazer um ponto baixo. E assim, a gente segue da maneira que você já conhece. Eu vou adiantar o trabalho e eu volto com a quantidade de carreira que eu fiz na perninha, tá bom, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal. Antes de contar a nossa peça. Aqui eu tenho um total de uma, duas, três, quatro, cinco carreiras trabalhadas apenas uma perna. Medindo apenas essa perna, eu tenho um total de cinco centímetros. Como eu não quero a perna muito longa da minha peça de baixo, então eu vou parar por aqui e vou fazer agora apenas o acabamento. Mas, pessoal, você faz por quantas carreiras você quiser, porque isso vai depender do que realmente você quer pra sua peça. Se você quer um short, se você quer uma bermuda, se você quer, de repente, um tapa-fraudas apenas mais curtinho, ou uma calça, enfim. Então, você vai fazer de acordo com o que você quiser. Essa sugestão que tá aparecendo aí em centímetros, é caso você queira algo que fique semelhante à minha peça, tá? Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, como eu disse, fazer o acabamento final dessa parte. Vamos fazer aqui duas carreiras de pontos baixos. Da seguinte forma. Como você pode ver, a última carreira que eu fiz, eu parei sobre o ponto baixo. Eu vou caminhar com esse ponto baixo até eu chegar aqui no primeiro ponto alto do leque, tá? Vou caminhar com um ponto baixíssimo. Até eu chegar no primeiro ponto alto do leque. Cheguei aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer uma correntinha pra subir e um ponto baixo sobre ele. Aqui eu tenho uma correntinha de separação, eu vou fazer um ponto baixo pra essa correntinha de separação. Um ponto alto, outro ponto baixo. Uma correntinha de separação, outro ponto baixo. Um ponto alto, outro ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo pra cada ponto do leque, totalizando cinco pontos baixos. Depois que eu terminei o leque, o que eu vou fazer? Eu vou direto pro outro leque, tá? Pulando essa parte aqui, vou direto pro primeiro ponto alto do leque seguinte e recomeço tudo de novo. Um ponto baixo pro ponto alto, um ponto baixo pra correntinha de separação, um ponto baixo pro segundo ponto alto, um ponto baixo pra segunda correntinha de separação. Um ponto baixo pro terceiro ponto alto e assim eu passo pro próximo leque e recomeço tudo de novo. Eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Quando eu terminar essa volta, eu vou fazer uma correntinha pra subir e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Mais uma carreira de ponto baixo, dessa vez sem pular nada. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu tiver com essas duas carreiras prontas, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olha só como tá a nossa peça depois que a gente fez as duas carreiras de pontos baixos aqui. Olha aí só, as duas carreirinhas de pontos baixos. Agora, a gente vai pra mais uma carreira que é a última carreira que a gente vai fazer com o fio azul. E nessa última carreira, nós vamos voltar a trabalhar os leques, só que vamos distribuir de uma forma diferente. Vamos deixar eles um pouquinho menos espaçoso do que no corpo do trabalho, tá? Então, a gente vem aqui onde a gente parou com o fio, vou fazer uma correntinha pra subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha e ao invés de pular dois pontos da base, como eu pulei no corpo, eu vou pular apenas um. E no segundo ponto, eu faço os três pontos altos separados por uma corrente, do jeito que a gente fazia no corpo da peça. Um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Fiz a correntinha, vou pular apenas um ponto da base, no segundo eu faço um ponto baixo. E aí, eu começo a repetir. Uma correntinha, lembre-se, pule apenas um ponto da base e no segundo você faz o ponto alto, a corrente de separação, o segundo ponto alto, a corrente de separação, o terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto da base, no segundo você faz um ponto baixo e você vai fazer isso por toda a volta. Pessoal, se chegar aqui no final e não der pra você colocar um leque certinho, você pode dar uma encolhidinha, tá? Até caber todos, caso falte ponto pra você conseguir colocar um leque certinho, do jeito que a gente colocou aqui. Não tem problema nenhum, pode ser que no final você precise fazer isso, que falte ponto, então você dá uma encolhidinha nos pontos, tá? Pra poder caber mais um lequezinho, ok? Terminou essa parte, você vai arrematar o fio azul e vai pra outra perna do trabalho fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui apenas o começo, como você vai prender o fio, pra que não reste dúvidas. Você deve lembrar que quando a gente foi fazer essa perna aqui, nós prendemos a agulha, nós prendemos o fio no trabalho no ponto alto central do leque da frente e no ponto alto central do leque de trás ao mesmo tempo. Olhem só. Os dois pontos estão na agulha. Aqui a gente fez o nozinho pra prender o fio no trabalho. Vou fazer aqui. Fiz uma correntinha pra subir e um ponto baixo pegando os dois pontos. A partir daqui, eu fiz uma correntinha. Peguei aqui apenas a parte da frente. Observe, vou trabalhar aqui apenas a parte da frente. E nessa parte da frente, eu vim no primeiro ponto baixo e fiz aqui o leque, da maneira que a gente trabalhou. Então, pessoal, é assim que você vai seguir, tá? Espero que você não se perca nessa parte. É a mesma coisa que você fez do outro lado, tá? Exatamente a mesma coisa. Então, você vai dar continuidade, vai igualar a quantidade de carreira que você fez, vai fazer as duas carreiras de pontos baixos, enfim. Deixar essa segunda perna exatamente igual à primeira. Aí, você arremata o fio, depois que ela estiver exatamente igual e a gente volta. Se você tiver com alguma dúvida sobre a construção dessa segunda perna, não estiver acertando, é só você assistir o trecho do vídeo que eu mostro a primeira e fazer tudo igual. Ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só como tá a nossa perna. Já com as duas perninhas quase terminadas, ainda falta um detalhezinho que a gente vai deixar pro final. Agora, a gente vai passar pra parte de cima, onde nós vamos aplicar o lastex. Pessoal, eu vou utilizar lastex, que é esse elástico bem fininho aqui. Eu quero que vocês observem na tabela que está aparecendo no topo da sua tela, o tamanho em centímetros que eu indico pro lastex que você vai usar pra idade que você vai fazer a sua peça, tá? Você deve observar que essa medida, ela é grande. Mas por que ela é grande? Porque você vai usar ela dobrada, tá? Então, depois que você atingir, cortar a medida que você precisa pro seu lastex, você vai amarrar ela em círculo, tá? Amarrar as duas pontinhas em círculo. Olha só. Olha só como tá. E aqui você vai fazer aquele oitozinho pra poder dobrar o lastex. Pra que ela fique assim com duas pontas, olha só. E é dessa forma aqui que você vai colocar ela na peça, tá? Dobradinha. Por isso que ela é comprida. Por isso que a nossa medida aí, ela é um pouco grande. Porque você vai usar dobrada. Mas se você quiser utilizar outro tipo de elástico, como aquele elástico convencional um pouco mais fino, o elástico roliço, aí você precisa só da metade da medida indicada pela tabela, tá bom? Porque assim você, usando outro tipo de elástico, você não vai precisar dobrar igual o lastex. Então, pessoal, você vai vir pra cá, pra cima. Observe que aqui a gente tem aquelas correntes iniciais que a gente fez pra dar início ao trabalho. Você vai colocar a agulha em qualquer uma dessas correntes. Nós vamos trabalhar em todas as correntes, tá? Olhem só. Coloquei a agulha em qualquer uma das correntes. Aqui eu tô com o elástico na mão. Vou colocar o elástico na parte de trás. Vou passar com a agulha por baixo do elástico dobrado, tá? Observe que eu estou com duas pontas do elástico. Vou passar com a agulha por baixo do elástico dobrado. E vou laçar o fio. Olhem só. Aqui eu vou puxar o fio. Cuidado pra não puxar o elástico, tá? O elástico tem que ficar no mesmo lugar. E aqui eu faço o ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Entro com a agulha no ponto, passo por baixo do elástico, laço o fio e puxo. Faço ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Passo por baixo, laço o fio e puxo. Observe que o elástico, ele vai ficando por dentro dos pontos baixos que você tá fazendo. Aqui onde tem o leque, você faz também a mesma coisa, que tem uma corrente. Então, você entra com a agulha no ponto, passa por baixo do elástico, laça e faz um ponto baixo. Quem acompanha as minhas peças já deve ter visto eu aplicar elástico, esse lastex, em várias peças minhas, tá? Eu sempre faço dessa forma. Aqui, tô fazendo já um pouquinho mais rápido. Então, a gente entra no ponto, passa por baixo do elástico, laça o fio, puxa e faz o ponto baixo, tá? Então, você vai dar a volta no seu trabalho dessa forma. E quando você encerrar a carreira, você vai fazer mais uma carreira de leque. Distribuindo o leque da mesma forma que você distribuiu aqui na perna, ok, pessoal? Depois que você aplicar o elástico, você vai fazer mais uma carreira de leque. Distribuindo o leque da mesma forma que você distribuiu aqui embaixo. Então, o seu trabalho na parte de cima vai ficar dessa forma. Pronto, pessoal. Olhem só como tá a nossa peça. Aqui está faltando agora apenas o acabamento final, que a gente vai fazer com o charminho branco. Eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui, na parte de cima, esse acabamento. E depois você vai repetir ele na parte de baixo, nas duas pernas, ok, pessoal? Então, a gente vai vir aqui com o fio branco, com o charminho branco. E vai prender em qualquer um dos leques, no ponto central dos leques, tá? No ponto alto central. Nós temos três pontos altos no leque, a gente vem no segundo, que é o central, e prende o fio branco nele. Vamos fazer uma correntinha, deixa eu refazer aqui que soltou. Vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos fazer uma corrente. Vamos vir aqui no ponto baixo e vamos fazer um ponto alto. Você vai repetir o leque que a gente vem trabalhando, só que dessa vez ele vai ter uma pequena modificação. Depois que você faz o primeiro ponto alto, você vai fazer três correntes. Uma, duas, três. Você vai voltar pro topo do ponto alto, olhem só. E aqui você vai fazer um ponto baixo. Você tá fazendo assim, pessoal? Um picô, ok? Volta pro ponto baixo e faz outro ponto alto. E repete o picô. Três correntes. E no topo do último ponto alto que você fez, você faz um ponto baixo. Agora, você faz outro ponto alto no mesmo ponto baixo. Ficando assim o seu leque dessa vez, tá, pessoal? Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui pro topo do leque seguinte, pro ponto do meio, e vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E no ponto baixo seguinte, você repete ponto alto. Um picô. Um ponto alto. Um picô. Um ponto alto. Uma corrente de separação e um ponto baixo no ponto alto do meio do leque seguinte. Olhem só como vai ficando. E você vai fazer isso aqui por toda a volta, e depois vai repetir nas duas perninhas. E o seu shortzinho vai ficar dessa forma. Bem, pessoal, e assim está o nosso shortinho. Olhem só. A bermudinha do nosso conjunto. E assim a gente encerra também as nossas videoaulas sobre o conjunto de batinha e shortinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.